O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal. Antigamente, antes dessa modificação à vida no artigo 213, o estupro dizia a respeito especificamente como vítima uma mulher. Ele dizia o seguinte, constranger mulher à condição carnal. Hoje não, hoje depois da reforma, o tipo fala em constranger alguém. Aí vem a condição carnal ou a prática de outros atos libidinosos. Essa expressão conjunção carnal é de respeito ao sexo, entre aspas, chamado de normal, a penetração do pênis do homem na vagina da mulher. Então, estupro abange esse tipo de relação sexual, mas também qualquer outro ato que deixe aflorar a libido. Então, todos os demais atos que não sejam a penetração do pênis do homem na vagina da mulher estão abrangidos por essa expressão aí, atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Então, essa foi a modificação importante que houve no Código Penal. Nós precisávamos já dessa modificação já há muito tempo, porque na Europa o estupro já abrangia tanto, tendo como sujeito passivo o homem como a mulher, e hoje já é a nossa previsão aí no Código Penal brasileiro.